Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Bom, a gente vai continuar então com as perguntas que vocês estão gravando e enviando para mim. Vamos lá? Oi, Mr. Lopes, eu queria saber se os americanos conseguiriam entender algo que eu fosse falar, só que no tempo errado. Se, por exemplo, eu falo alguma coisa, mas eles entendem e eles me corrigem e falam, não, não é assim que se fala. Eu queria saber se isso pode acontecer. Fala, Caio, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu queria te dizer que tenho um recado para você. Vamos ver o que é? Oi, Caio. Aqui fala Maika, sou norte-americano que fala um pouquinho de português. Eu sou amigo de Sr. Lopes. Eu tenho alguns brasileiros aqui na minha cidade. De vez em quando, quando eu encontrá-los, eu converso com eles em português. E acho que eles fiquem contentes de conversar comigo, que é um americano que está tentando conversar com eles em português. Mesmo assim, quando eu errar, eu uso gramática errada ou com tempos verbais errados. Mesmo assim, eles conversam comigo e ficam contentes comigo. Não fique com medo de conversar com eles, porque eu sei que conversando com eles mesmo, com erros, é parte de minha aprendizagem. Não tenha medo nem vergonha. E quando você conversar com nativos americanos ou outras pessoas que falam inglês perfeitamente, também você não deve ter medo nem vergonha. Você vai errar, mas faz parte de sua aprendizagem. E do mesmo jeito, vocês estão comunicando, mesmo sendo um pouco errado. Mas tudo bem, vá em firme, vá em frente, fale com eles, conversa com eles, sem medo, sem vergonha. Ok? Boa sorte para você e a gente vai conversar mais tarde. Até mais. Tchau. Olha, Caio, eu acho que esse vídeo vai ser o mais curto que eu vou gravar até agora, porque o Micah praticamente respondeu sua pergunta já. Percebeu? É uma situação igual a sua, parecida, só que ao inverso. Ele é americano, falando com brasileiro, falando em português, se expressando com uma série de erros ou, enfim, com dificuldade. Mas o que importa é que a mensagem seja transmitida, ela seja compreendida. Às vezes, a gente tem dificuldade em entender o que a pessoa falou, não porque ela tenha usado um tempo verbal errado, ou porque ela falou errado, mas porque ela não foi clara. Aí é diferente. Aí a pessoa vai pedir para você repetir. Can you repeat that, please? Can you say it again? Aí você vai formular novamente a pergunta, vai reorganizar o seu pensamento e vai transmitir a mensagem de uma outra maneira, mais clara. Mas é só isso. O fato de você cometer alguns erros, trocar alguns verbos, isso não vai fazer com que a pessoa vá rir de você ou vá achar ruim. Não. Esse é o medo que as pessoas que estão aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, elas têm a de se soltar, de falar. Então, é isso aí. Como o Maica falou, sem medo, sem vergonha, vai, vai entre as caras. Beleza? Um abraço, meu querido. Até mais. Manda mais vídeos. E você, também. Grava sua pergunta e manda para mim. Estou esperando. Tchau. Tchau.